Sim, vamos que vamos meus amigos para mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito já chega aí se inscrevendo, deixando o like, o like fortalece demais Muito obrigado vocês que sempre estão comigo aqui no canal, compartilha Galera, uma coisa que é importantíssima, às vezes eu nem falo que é ativar o sininho Ative o sininho para ficar por dentro aí das notificações do nosso canal do Vascão, hein Vamos que vamos, Vasco acaba de denunciar a contratação do Marcos Júnior Ele vem para ficar até 2021 conosco, é o final de 2021 Vasco tem 60% do direito econômico do Marcos Júnior E já é o nosso reforço aí, eu acredito que vem para brigar por vaga de ser titular Quem lembra dele jogando no Bangu, jogou muito no Bangu Estou confiante desse Marcos Júnior aí com um volante, com um bom passe, boa chegada, boa marcação Um outro aí, Jairinho, né? Anunciaram também como empréstimo A princípio o Vasco queria contratar os dois por três anos Mas o Jairinho conseguiram por enquanto só para o empréstimo até o fim do ano Acredito que o Jairinho vai se tornar também jogador do Vasco Uma coisa importante, B, falaram outro dia Alex, mas o Vasco está cheio de pontas? Sim, foi até o Diego Oliveira, inscrito aqui no nosso canal Falei Alex, mas está cheio de pontas? Sim Mas nós estamos vendo o Iago Pikachu não fazendo uma boa temporada O Rocha se machucou Então a gente tem que ter um elenco robusto para o Brasileirão Nós precisamos de um elenco robusto Com todas as dificuldades que nós estamos passando Nós vamos caminhando devagar E para tentar chegarmos aí, né? A grandes saltos no ano Porque eu já vejo alguns avanços do Vasco, tá? Tenho visto Infelizmente o nosso treinador tem deixado a desejar E segundo informações, está bem na corda bamba, tá? O senhor Alberto Valentim Então, não é inscrito? Inscreva-se no canal Uma outra coisa aí, uma notícia que eu fiquei muito chateado Fernando Miguel não estará no jogo contra o Santos amanhã Salve-se quem puder, galera Gabriel Félix e ele mesmo, aquele da polêmica foto Será o nosso titular Que Deus esteja com ele amanhã Fernando Miguel sentiu a panturrilha Achou-se melhor não jogar Para que ele possa se recuperar, tá? E uma outra má notícia Leandro Castan com aquele mesmo probleminha Não estará amanhã no jogo também Não é mais um desfalque, tá? Um desfalque importantíssimo Provavelmente Ricardo Graça Entre no lugar do Leandro Castan Para jogar amanhã contra o Santos É isso aí E vamos que vamos Lembrando vocês Resenha da Colina Daqui a pouco, às 8 horas da noite Toda terça-feira, nosso programa Aquele bate-papo descontraído Junto com vocês Participando nos comentários Saudações, vascaínas Vamos que vamos Aquele abraço Tamo junto Fiquem com Deus Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Valeu,оП Circle Para asamическая Link Que să v ele Amém.